Fé em Deus e nas atitudes corretas, tá ligado, né? Se tu é motoqueiro, melhor lugar não há Leva lá no WMotos ou então no PH Com o mano grafite formou a união No garrote todos sabem que esse filho é invadição Com a moto tá arranhada, olha o que eu vou dizer Vai no Eric Grafite, queria ajudar você Com aquela pintura que deixa bem legal Vou gravitar no seu tanque um tremendo visual Motor tá fumaçando, tu não vacila não Leva lá no WMotos que ele tem a solução Pistão e segmento, viela e cabeçote PH e WMotos, esse é o nosso pote Quebrou o paralama, farol não quer ligar Vai precisar de acessórios, é só ir no PH Tem luva, capacete, tem guidom, tem moneto Carenagem, adesivo, também aro e abeta Com o motor grafitado, parando onde passa Enfim, tocou e o grafite, a bandeira da jamais Grafite, WMotos, também no PH No garrote é tradição, você tem que respeitar Se tu é motoqueiro, melhor lugar não há Leva lá no WMotos ou então no PH Com o mano grafite...